Tchau, tchau. De novo! Calma no cu do maluco que toca berimbau, ué! É bom, é? É bom, mano? Tão difícil de ver! Caralho, deixa a escorra abaixo! 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 o pé sabe sabe perna de trás meu bem vai 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 . 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